Mas vamo lá, deixa eu atualizar vocês aqui de onde eu tinha parado né, então eu tava em guerra aqui com o Masda Munho, acho que eu tava em guerra ainda, já terminei de bater nele, que ele declarou guerra em mim de novo né, tamo de boasque agora, tô basicamente liberando unidade agora pra recuperar onde eu tava, pra quem tiver vendo isso aqui pelo youtube depois né, eu tô mais ou menos perto de onde eu tava, tipo 8 turnos até aqui, só, mas já tá basicamente igual ao Tavo, tirando o fato que eu ainda não destruí a facção dos anões aqui porque eu tive prioridade, mas talvez eu volte pra lá agora, porque eu tô com um probleminha aqui, que o queridíssimo digníssimo Egrin, ele declarou guerra em mim, então eu tô tendo que ir atrás dele aqui agora, e eu também tô em guerra com o Harganeth, porque ele tá de aliança de defesa, então, tem que resolver esse probleminha antes de ir pra outro lugar, então vamo lá, tava cercando o Harganeth aqui inclusive, pra tentar, pegar essas vezes pra campo aberto, já que tem um monte de gatinho aqui, acho que vai ser mais fácil pra mim aí eu matei o exército full stack que tava aqui do Egrin, aqui em cima e tem um de Harganeth que tá aqui vagando, mas parece que tá a melhor coisa do mundo não, velho o Akaf ah, eu tava mandando o Akaf pra esse portal aqui, que terminou de fazer o portal, né eu quero ver pra onde ele vai me mandar vamos ver só por curiosidade, que eu tô clicando aqui, não dá pra ver onde tá esse portal, velho tá esse aqui? perfeito poxa alcazar mandado você para la também, velho mas eu não sei não sei para a gente começar a pegar as ene estás, cara, velho vamo pra la, velho acho que o mark, cara, vai declarar o Garmin aqui acho que tem que tirar o cara de pérdula, porque senão não vai ter espaço espera ai O rei da grande dinastia. Agora vamos lá. E eu acho eles bem bons Vou pegar mais dois do Xabits também Vamos Xabits Sei lá Torrão Quando chegar o momento eu saberei Acabei nessa campanha ainda pra pensar se eu vou fazer depois da DLC O que vai acontecer no futuro Se eu vou estar vivo amanhã Sei lá bicho Pode melhorar essa daqui A magia de só começar a jogar Warhammer E essa pergunta já vem Não tem como Esse jogo é maldiçoado É feito pra jogar em off Ai ai Já perde todo o clima de jogar campanha Mas vamos lá Tem que pegar um livro que está ali em cima ainda Provavelmente o Argane vai querer me pegar em campo aberto Estou esperando sim Eu acho que vocês devem brigar em campo aberto Então vamos ver Eu coloquei todos os buffs aqui dos gatinhos Pra poder invocar o Zoro Que eu acho que vai me ajudar Já tem um gigante Já tem um gigante pra me ajudar aí também Tá, vamos lá Submite seu reino Não quiserem me ajudar a jogar em campo aberto? Não quiserem me atacar em campo aberto? Não quiserem me atacar em campo aberto? Estranho Estranho Porque está tocando música de Elfo Só porque eu descobri a facção do Tyrion Eu sou Tyrion Heir de uma área Ah, eu tenho guerra com o Ciglo hoje também Acabei de lembrar Mas Ciglo hoje está um pouquinho longe de mim Parece um passaralho aqui Tá, Katep, você sobe aqui Se você quiser brigar com suas erras dele tranquilo Aqui, você está tomando atrição enquanto a gente está dando atrição neles, né? Mas acho que eu vou descer você ali pra dar uma... Uma força Isso vai ser melhor Não A sua sangue Será que eu não tenho ninguém pra mandar pra lá não, velho Serve-me Se eu trazer você pra cá agora A gente precisa resolver isso aqui e já ficar livre Porque aí eu vou ajudar o outro lado, velho Fechou Se conseguir fazer paz com ela é melhor ainda Vamos liberar aqui mais um Oster Gigante Nunca é demais E... pode colocar... Ah, eu coloquei esse aqui também, né? Que eu não tinha lido É... pular das sombras Os exércitos de Zandri e Numas Que tem as suas forças combinadas Derrubaram a segunda dinastia de Kemri É... Através de contra-ataques relâmpagos Das forças que estavam invadindo É... agindo como meramente sombras no deserto Azuti pesadamente Sobrepujou as forças que estavam... Que estavam a caminho das suas emboscadas Através de grandes feridas sangrentas Ah... Talvez até pior A moral dos homens Caía como uma pedra Quando eles se realizavam Da abundância dos atacantes felinos É... Que poderia ser apenas um sinal de ataque Da própria deusa do amor Ah... Com medo de que eles poderiam ter sido negados Da chance de ter amor ou amizade de novo Muitos abandonaram suas armas E começaram a correr Para o tempo mais próximo de Bast Para implorar por perdão a sua amante E talvez... É... Até para suas esposas É... Se elas não tivessem... Se ela não tiver... Se elas não tivessem abandonado eles Quando voltassem, né? Então aumentou nossa chance de emboscadas 50% Do exército da Hazut É... O vigor menos 50% E todo o exército dela agora tem espreitar Que é maravilhoso Nunca dúvida de acertar Inclusive eu tô pensando em deixar ela sem montaria Porque eu acho mais estiloso, velho React de Ordem Paranormal Eu não gosto do Selbut, cara Então... Nem pretendo Nem se você me pagar para fazer isso De react de Ordem Paranormal Eu assisti disso, velho Eu não gosto do Selbut Nem seguinte do Roll da Gabi Hum... Ahem... Está bem vindo para cá Você agora pode passar, eu acho Ah, porque eu não achei sozinho na da Fenda, na real Esses dois aqui estão responsáveis para pegar minhas terras e minha recara Eu tenho seis exércitos, né? Ah tá, esse aqui que tá faltando Esses uns chabits anciões parecem legais, mas eu só futei um até agora Desmontador de galinha aqui também é esqueleto, mas esse aqui eu não vou pegar ainda Eu queria pegar o bizurão, mas o bizurão é só level 5 Eu tô terminando de fazer o level 5 aqui na cidade antiga de Quintecis e aqui na bináculo de Klarak também ainda, dois turcos E a estátua é carinha, né? Tanto que é a estátua do bizurão E eu ainda tenho que fazer esse dali, né? O Harold's Empowered O Harold's Empowered Eu não sei mais o que eu quero pegar pra você. Acho que por enquanto pode ficar com uma guarda-tomba mesmo. E... Esse dual ox pode ter antifantaria. Seja bom. Tá, põe isso aqui pra liberar a catapulta. E também liberar o bolt thrower. Pode melhorar essa daqui. Decreto, Laiarganeth, crescimento. Aqui em Morada de Bisturas, cara, como eu já peguei todo... Tudo level 3 e level 5, não precisa mais de crescimento. Vamos colocar... Vamos ver se tem uma coisa melhor na real, né? Renda gerada mais 8%, seria interessante. Custo reduzido também vai ser bom porque... Eu vou gastar horrores aqui pra conseguir as coisas. Se a gente tiver aqui a mesma coisa, troca de reduzir o custo. O que eu tô pesquisando agora mesmo? Acho que é a terceira dinastia, né? Depois vai faltar só a quinta. Pra pegar um novo exército através de vasos, quanto que eu gasto? Que a gente já pegou uma vez, já. 1.384 vasos e 17.000 dinheiro. O problema são os vasos. Fechou. 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 Espurga, que nome, hein? Você é louco, todo dia fosse terça, você tá louco, eu ia ter que trabalhar todo dia, velho. Não sobreviveria a tamanha punição. Tá, porra, o tamanho da asa do passaralho aqui, velho. Eita porra, é a forma máxima do passaralho, velho. Ô, passaralho, te pouse. Que bom tem seu cajado. Que isso, cara, nunca vi isso. Simplesmente é a coisa mais bela que eu já vi. A cauda dura, olha a cauda dura. O que aconteceu com você, amigo? Será que montaria? Ah, é porque você tá montando num disco de x-int. Eu acho que isso é por causa do mod do Egrin. Eu acho que nem tem como esse bicho montar no disco. Normalmente. Será que ele vai correr de missão e atacar ele? Provavelmente. Qualquer lugar que ele passar, eu alcanço ele aqui. O Sumirofans tá andando pra caramba, velho. Eu acho que eu vou trocar vocês por Guerreiros de Nerekar, hein. Chega até aqui. Esse gigante também já deu. Tchau, gigante. Se tem que fazer um exército de emboscada, a gente tem que fazer de maneira digna, né? Surro de gato morto, rabo durão, o que é isso? Eu vou por aqui mesmo, já que o exército dele já passou ali. Aqui acho que eu reponho um pouco ainda, ela não tá disputada. É boa, vou fazer paz com ela agora, ela não ataca a mensagem lá embaixo. E eu posso focar em matar o Egrin. Eu vou sair daqui. É mais fácil atacar o Iwatek, né? Vamos vir até aqui. Conte-me como seu exército. Ambusha os fôlicos. Ambusha os fôlicos. Não é inacreditável ter ido pra lá. Então eu tentei evitar o máximo de dar a cara ali pra não ter que ir pra lá, velho. Eles que se resolvam lá com as tretas deles. Porém eu vou ter que ir pra Coronet porque tem um livro lá na Bretonha. Mas assim que conseguir eu vou lá, né? Ah, só foi pra lá, né? Oh meu Deus, que boca santa, cara. Agora eu vou ter que ir pro Worts. Caralho, eu não queria ir pra lá, velho. Na moral, mano. Que filho e M Что? Passaralho tipo Worts voltou. Passaralho tipo Worts voltou. Reforça o templo aí... Agora vamos lá. O que é isso? Aproveitar que eu não to mais em guerra com a galera aqui. Inclusive eu to voltando aqui também pra pegar o livro que falta. Tem por aqui, porque vai que ela declara guerra de novo em mim, né? Nunca se sabe. Ou eu vou só destruir mesmo a facção dos anõezinhos aqui. Deixa eu trazer esse cara aqui, porque esse verdade já ta full. Nossa, mas tem um exército aqui, do meu lado full, né? Os senhores estão tão bem de leitura, hein? Deixa eu só me aproximar que você já tava como? Acerca aqui então. Ele é aliado do Teclas. Evasão está ativa. Qual que virá? Não sei. O Nehitara será meu. Minha cidade nova. Deposição mais 15% pro exército do Lampião. Mais 35% de chance de emboscada e mais 50% de chance de se defender de emboscada. Desbloqueou o tributo caminhante. Tá. É, faltou dinheiro aqui pra construir coisa, calma aí. Eu vou precisar construir guarnição aqui urgentemente. Pô, até ali já liberou o level 5, né? Aqui é muita coisa pra construir, velho. Karma. Primeiramente aqui, guarnição, que é o mais importante. Aqui tem joia. Joia não libera tecnologia nenhuma, então é lixo. Aqui tem joia. Eu não tenho, pois eu não quiser. Aqui tem joia. O caminho será nao. O caminho será nao. O outro-o-o-o-o-o-rotecinho. Eu tenho um alegro de salvagem. Eu tenho um alegro de felicidade. É, então eu tenho um antigo. A lobisoria é 14.000 Então primeiro eu vou fazer do Ioro Titan Pior que minha renda está alta, só que as coisas são caras mesmo O rei dos grandes verdes Adresse-me como seu Senhor Alariel, eu vou te ver em volta ao grande Eu vou fazer acordo com a galera do Império aqui em baixo, para evitar que eu tenha que entrar na Lusca, porque não é meu plano Mas, quando a Rakaard vai declarar a guerra em mim? Vamos ver Aaaaaaaaaaaaah Tudo bem, você é um vampiro, mas eu não vou te atacar agora não, então fica na sua aí que eu fico na minha aqui, tudo certo, pelo menos por enquanto, em teoria a invasão vai vir no turn 100 a 110, por aí, eu tô longe de todas, então não é tanto problema pra mim não, seja qual vier aí a gente tá de boa. A Hekara será minha. Se tem uma coisa que eu odeio é brigar e falar com o Tzint, velho. Cara, tava construindo guarnição já, na moral, tava level 4, não adianta. Ou facção que é um atraso pra todo mundo, velho. Atende seu reino, regras. Minha dynastia reina suprema. Você vai ter que atacar essa cidade aqui pra passar aqui. Quem é esse cara aqui? Chucs, chucs. Chucs, chucs. Chucs, chucs. Submite ao seu reino. Faça o caminho. Ah, agora apareceu assim hoje também. O que você faz? Que trabalho. A pior parte é levar atenção de todos os lados quando eu caminho nesse lugar aqui. Cabeça! Cabeça! Nosso 6-2... Você vai vir por aqui... Você por aqui. Com esses 16 mil agora eu posso construir a estátua do Besourinho, não, tem que pegar 4 de crescimento, então vai demorar um pouquinho Então vamos fazer esse level 4, para liberar cavadores denricarianos e o esqueleto de guerra elefante Rainha, você eu acho que eu vou ter que mandar para ajudar o hierofante lá, porque senão ele vai se foder Perguntinha, o elefante precisa de tecnologia para liberar ele? É, proclamação da segunda dinastia, tá Próximo exército provavelmente eu faça, acho que aqui perto dos anões, mas pode ajudar a pegar eles mais rápido Destruir eles logo aqui, para evitar de não tomar ataque nas costas, o tiro vai vir ali, vai pegar algumas cidades com certeza Tá, o cara usou o teleporte e conseguiu pular por cima da gente, que maravilha que é brigar com o tizente Eu não vou nem tanto, acho que está todo mundo machucado já, vou ter que fazer o exército inteiro Que delicinha O cara estava brigando com teclas, com os lagartos, foi só eu aparecer um turno, o cara já está automaticamente, tem que sair da minha cidade e me ataca Ele passou por cima dos dois para me bater Tem que ter muita cara, de papar, que raiva que não tem foco para mim E aí Por quanto tempo foi ferido? Sigvald! Não tem uma. Calma! Mas vamos lá tentar, né? Matar você de qualquer jeito Expectativas não tão muito altas pra essa batalha não, mas não dá, velho Tentar matar o máximo possível com os portais Como é que é essa formação de falange aqui? Não muda quase nada Porém esses ganham recém sem vestidas, então já serve pra alguma coisa Bom, como eles estão cheios de cavalo e carruagem com os indivíduos enormes deles aí Esse é bizarrinho essa coloração de Nervo aqui, gostei não, velho Deixa esse tom de verde não combina, parece muito cartoon Cantola, será? Tem essa pedrinha aqui, acho que vou ficar nela Bom jeito Só arrumar mais ou menos aqui como é que eu quero deixar vocês Beleza Então o porta-almas fica aqui Aqui, aqui, o shabits aqui Falange aqui Guarda da mesa, o que você tem que toda vez fazer isso? Calma aí que eu não sei mais que nem o que tá acontecendo Meu Deus, o mouse Não pode clicar sozinho Meu Deus, cara Tá de sacanagem O mouse já clicou sozinho oito vezes Só aqui Sim, eu vou trocar de mouse, gente Só tô esperando ter que virar o mesmo cartão Tá impossível Eu falo isso desde que eu comecei o canal praticamente Hum... vocês aqui Vam da ele, e rápido O problema é levarooo os portals pra lá 26 de velocidade não vai muito longe O que é isso? Eu vou lá incomodar eles com o meu maguinho que voa. Eu vou lá incomodar eles com o meu maguinho. Essa saia vaga legionária eu vou esperar. Eu vou lá incomodar eles. Eu não vou deixar o cateco muito longe da linha de frente. Porque eu vou ficar usando a cura dele. Calma agora! Tira essa bagagem, é só você chegar lá, depois você exapõe ele Acho que é o pior que tem aqui, eita, tem mago? Nunca die! Meu filho! Dois seguidos, pode? Vou tentar pegar essa guarda de espelho aqui mesmo, velho O mundo vai escrapar A coisa mais forte que eles tem de tanque O mundo vai escrapar O mundo vai escrapar O mundo vai escrapar Eu vou morrer só por parte espiritual, porque eu não sei mais quem está jogando em mim, eu estou longe pra caramba que eu tinha furo tudo. Eu ia ter escondido vocês aqui mesmo, então eu vou tentar esconder aí. Fechá-los! 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 Não resta! Fechá-los! 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 Vamos ver se a falange se presta mesmo, hein? Fechá-los! Os cavalos nem se mexeram, então... Eu diria que valeu pra caramba! Fechá-los! 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 Me ouvi o aspirations! Fechá-los! Um buffzinho na galera que tá segurando a linha de frente aqui. Os pés de guerra aparentemente desistiram, vem a impressão de vocês aqui. Essa levada legionária, vamos jogar daqui pra cá. Pode mirar no grande enfuro ali. Deixa eu vir pra começo pra cá pra jogar uma culinária. Certo de guerra aparentemente desistirada. Ares volde. Lich beast. Ares, bo é grani. Ares, bo é grani. Ares, po! Ares, bo é grani. Ares, bo é grani. Acho que ta muito perto pra você mirar nas coisas que é agora, a porta-almas. Vira a bundinha aí e aguarda. Mais um buff aqui em geral Não vai subir ninguém, amigo Gostei, adorei, esse regimento eu não mato O cavaleiro do carro deixa que os cavaleiros da necrópole briguem com eles E o recado não vai aumentar não Chegar mais perto pra jogar uma cura em área aqui de novo Primeiro esse daqui, que vai jogar uma cura geral E esse daqui Você pode curar aqui os construtos, o shabit Vou pegar a pressão desse mago aqui Uma derrota corajosa, acho que o carro só foi uma humilhação suprema Voltar ao shabit que ele apanha bastante já, tadinha Voltar ao shabit que ele apanha bastante já, tadinha Outro Mas olha só Bota só esse povo aqui, debuffzinho pra ajudar vocês aí, vai. Peraí, monico, ele tá apanhando pra caralho, meu deus. Ele tá apanhando sem parar. O X5 vai estar marcado como demoníaco? Ele derrete agora. Ele está me. Ele derrete agora. Se inscreve aí. O X5 vai estar marcado. Ele está me. Bota! A fortuna! A fortuna! Abaixi! A fortuna! Osar, me engana! Vou pegar essa daqui não, mas vamos ver. Boa, foi a raid. Mas a raid vai durar três segundos, aproveita. Ah, jogar os caras na linha aí é foda. Tá ótimo. Um a um? Ah, tá bom demais, eu gosto das duas. Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Ninguém ganha, ninguém perdeu. Todo mundo perdeu. Assassino da Soberba. O orgulho precede a queda, sempre. Juntou o Príncipe Sigvald, magnífico. Chansa de roubar um item mágico pós combate, mais 10%. Resistência física, mais 10%. Agora, nós encontramos! Como tem o passaralho ali, o próprio Egrin já tá aqui... Com um exército deveras tenso... Eu não vou pegar aquele bastião agora não. Repor um pouquinho aqui. Pode colocar... Reservas mágicas. Você pode botar armadura que você apoia bastante na batalha. E... Acho que aqui não tem mais o que colocar. E Michael, boa noite. Rainha Hazut. Vem até o Palácio da Ruína ali. Lureza! Monte da Terra. Arruda! O que é o Nevecara? Slave... informa o Necrotect. Slave... informa o Necrotect. O Nevecrotect possui... Essa areia simples... Essa areia não... Essa coroa simples... Deteriorada por areia... Ainda lembra os Reis da Tumba... Que ao enxergar... Do grande legado do rei Wakafe... Que ele trouxe... Essas histórias de sucesso contra todas as chances. Vamos ganhar Relações Diplomáticas... Mais 25 os Reis da Tumba... Dêvido de recluta mais 7 pro Exército do Senhor... Desbloqueio atributo causa pavor... E atributo... e habilidade adquirida... Curve-se diante de minha força... Que é quase... Um ammo da Diswarri... Só que você só tira liderança... O ícone é o mesmo. Tá... Aqui eu vou pegar... Deixa eu ver... O que você buffa mesmo o Wakafe? Deixa eu lembrar aqui... Guerreiros de Nevecara... Barca... Carruagem... Cavaleiro da Tumba... Tá... Como você tá sozinho aqui, velho... Eu vou ter que... Uh... Reposição 12% é bom, hein... Mais 20% de reposição... Nossa... O temido demora dos desertos... Vamos ver... Tais eram os rumores das habilidades do deserto de Wakafe... Que poucos que ficaram diante de sua proeza de combate... É... Que poucos que podiam ficar diante de sua proeza de combate... Esses rumores... É... De certa parte eram verdadeiros... É... Já que o Wakafe era um mestre de emboscadas... Que ele montava na... No campo de batalha para garantir seu sucesso... Então desaparecia... De volta de muitos oases... Que ele... Deixava... Previamente preparado... Para reestocar e reagrupar... Ok... Nossa... Liderança do inimigo... Menos 10% na região local... Caralho... Velho... Esse cara transformou realmente... Assim... É... É uma coisa que eu esperaria... Se eu estou liberando um cara de uma dinastia... Que ele liderou por séculos... O mínimo que eu espero é que ele seja foda... Então... Não pode ser um rei da turma normal que me dá só um bonozinho lixo... Tem que ser um cara desse nível, velho... Tá... Vou pegar uns dois desse cavalo aqui... Vou tirar esse aquele cavalo que é lixo... Como aqui a gente vai brigar com dinossauros e alguns demônios... Vamos pegar a guarda-tumba de lança... E... Que mais? Barca... Não, barca era o outro cara que estava usando... Mas o buco eu já posso recrutar aqui, né? Vamos pegar mais um guerreiro de Nere, cara... Aí, Fred... Se você não está com pressa, cara... Daqui a pouco você começa a trabalhar aí... Você compra todas essas coisas aí, velho... Enquanto você estiver morando com seus pais, pelo menos... Aí dá para juntar dinheirinho... Vai aí recrutando quem eu perdi do outro exército aí... Que... Vou precisar... Lame... Aí deixa eu ver se tem nome para esse cara aqui... Porque galera já tinha mandado uns nomes... No exército de monstros... Que aí eu deixo o nome do cara da dinastia e só coloco o primeiro nome que vocês mandaram... Eu lembro que esse aqui tinha um que mandaram... É... 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 Hekata se levanta das ondas Pode ficar gerando vaso aqui por turno, já me ajuda bastante. Eu amo ele. Eu amo ele. Minha vontade será feita! Vamos matar, vamos lá! É muito bem feito! Com a quantidade de arqueiro que eles tem, se eu tentar defender só um ponto, só tem uma torre Se eu bloquear aqui eles só vão quebrar, então foda-se Espera aí rapidinho, só responder um negócio O que eu posso fazer? Se eu defender aqui eu tenho um mega high ground que eles vão ter que passar para me atacar Ou eles vão ter que dar essa volta aqui Se eu defender nesse meio eu tenho duas torres que me ajudam, essa daqui e essa daqui Porém eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco entradas, né? Três... na verdade seis entradas Então aqui só teria... Três, quatro É melhor defender aqui, velho Aí o que eu faço? Aqui eu ponho uma varricada Põe um arqueiro aqui, que ele vai mirar assim que os caras passarem aqui Piqueiros Vamos ter que ficar aqui atrás porque provavelmente a águia vai tentar bater neles O que é isso? O que é isso? Então se a águia chegar aqui perto também Você vai ter que dar um jeito Não quero ficar muito perto do ponto porque se eu perder esse ponto aqui E eles pegarem todos os outros Acabou Então talvez, seria bom até eu tentar defender Estando aqui, ó Por quê? Não, mas aí eles vão só passar reto aqui Eles não vão atacar Porque aqui eu conseguiria flanquear aqui com flecha se eles viessem bater aqui Se eles iam pra cá eles me pegam de costas Então eu vou ficar aqui mesmo Sonho de Emre Sonho de Emre Ahhhh Tá, meus outros que cavam, meus arqueiros de Nerekkara Infelizmente essas arqueiras de Nerekkara Só calidas aqui tem eles Porque eles são muito superiores ao arqueiro normal, velho Olha isso Olha isso Ahhhh Tá, torre, naturalmente, isso aqui vai ser de dois mil Que eu vou precisar mais de poder de fogo aqui Uma outra barricada, outra torre Cadê a outra torre? Meu Deus, eu tô aqui atrás Então tá, né Outra barricada essa daqui Não me ajudaria muito a coisa Vou deixar todos os meus arqueiros virados pra cá mesmo agora Porque o foco deles vai ser Aqui primeiro, mais rápido eles chegarem aqui Na ruagem vai ser difícil você fazer alguma coisa Mas tem um lançar certas garragas ali embaixo Que acho que você consegue incomodar Se não tiver um guerreiro das sombras ali Porque eu vi que tem uns três no exército mais ou menos Dá pra você até matar eles inteiros Ahhhh Guerreiro de Nerekkara Aí eu acho que eu posso deixar vocês aqui Um subidinho aqui E o outro aqui Arqueiros normais aqui Meu mago pode ficar aqui E falta alguém, acho que não Vamos lá, seja o que Pitra quiser Primeiro vamos ver se a gente encontra algum guerreiro das sombras Ou está de boa Pararam, 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 pam, pam Lá vem as águas Lá vem as águas Três águas é embaçado de matar Tá, a lada passou direto, então vem pra cá Como era previsto, está vindo meus arqueiros E vai querer vir pegar meu mago também E vai querer vir pegar meu mago também Três águas no meu mago? Foca mais, bô Foca mais que está pouco Ahn tinha ninguém aqui então pode pegar, vai, vai Vai, 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 vai Teste aí nas águas Você não vai conseguir guarda-maria nem ferrando Não ganhou o que você vai poder Muita minha vida Corta o juízo Não pegue para onde seria Caso você põe me Sabe o Zoro? Vamos expulsar! O Fernando fez nem póssegas. De novo meu, outra cara chata Volto um pouco com vocês aqui arqueiros Sai de mim, meu Deus do céu, que foco rico Ignora até a física pra me focar, passa a precisar de todo mundo Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer O que você quer me ajudar? A gente tem que morrer A gente tem que morrer A gente tem que morrer Shaku... Unrasu... Shadei Zuldenia... Unrasu... Unrasu... Passa na unha também, ignora os malucos aí Shabit você vai ser uma adição muito bem vinda Se você chegar aí Unrasu... Se você parar aí, você me ferrou A Kavaj vai morrer... Tanto da eterno... O que mais vai fazer? Um... 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 extraque o nosso... Um... 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 Aos, Denisse! 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 A gente vai morrer A gente vai se derrubar A gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer Eu estou no fogo cruzado ali, sem condições Eu tento mandar essa maia aqui só Power of luck Let's freeze The undead must be stopped Mas o cara aqui não corre não, hein Move slaves Move slaves Move slaves Move slaves Vai ataca tudo nesse cara aqui, velho Maldito Tyrion que veio se meter onde não precisava I need o cara aqui Mais sobre a Câmara Eu estou no coração Aí até o caso Vérida Não é um cara aqui E esse é o cara aqui Eu sou um caça Ele está no coração Eu não sei o cara, não sei o cara Caboos! Abominação não morta! Os hackers estão mortos! O que? O que? O que? O que? O que? O que?